De volta com o programa Direto ao Ponto, ainda temos tempinho para mais algumas participações e reportagens sobre o nosso município. Mas antes eu quero falar de uma coisa legal para você que está em casa, que a gente gosta tanto da sua companhia, que a gente quer também retribuí-la com prêmios. Dá uma olhadinha nessa imagem que vai aparecer agora para você, olha só, já estou aqui na página da TV Suruí para mostrar para você como é que você pode participar do sorteio do açaí de casa. Se você quiser ganhar um pote desse de açaí, é só entrar aqui na publicação da página TV Suruí e seguir as regras de participação, que é seguir a nossa página, seguir também a página do açaí de casa, curtir essa foto, marcar três amigos nos comentários. Só isso, seguir o açaí de casa, seguir o TV Suruí, curtiu e marcou três amigos, você já está concorrendo. O sorteio vai ser feito na sexta-feira ao vivo aqui no programa Direto ao Ponto e o sorteio já está valendo desde então. Quanto mais pessoas você marcar, mais chances você tem de ganhar também. Então participa, comenta, manda para os seus amigos porque o açaí é uma delícia, é muito gostoso. Você não vai se arrepender, viu? E quem ganhar vai ser um grande sortudo.